A bola sobe, começam as emoções Agora o corta-luz é do Betinho, olhou para um lado, olhou para o outro Acionou Douglas Nunes, vem para o arremesso Douglas Nunes Grande jogada do Rio Claro Agora é a vez do paulistano de atacar, vem Fuzaro Serve o Brunão para o arremesso médio, tá lá dentro Como nos playoffs né, a torcida comparece em peso Aqui o ginásio do paulistano cheio com a torcida local, olha o Douglas E aí o Douglas Nunes Rebote o Jamal, aciona o contra-ataque do Anderson Rodrigues Sobe a defesa, chega nele o Lucas Doria, consegue o contato Fundo quadra para a equipe do Rio Claro Do paulistano vem o tiro de três do Nate Barnes Sobe para ficar com o rebote e o Rio Claro tenta descolar Mas sobe mais esperto ainda, foi o Cauê Essa bola, aí abaixou o braço, colocou na linha do lance livre Tá aí na linha Anderson Rodrigues, anotando o primeiro lance livre Deixando dois pontos de frente para a equipe do Rio Claro Tava no Pato Basquete, fez a sua primeira temporada no NBB com a camisa do São Paulo Futebol Clube Mão do Fernandinho Pena jogando em Rio Claro, ótimo jogador Com muita volume Aí o Lucas Doria Também é um jogador que ele sabe o que ele não sabe Então ele não inventa moda, ele vem, faz o trabalho sujo, faz corta a luz forte, briga no rebote de ataque Mão do Alex Doria, e ele bate a carteira agora Vem Lucas Doria para a cravadação Proporcionou o contra-ataque agora para o Paulistano Vem Fuzaro soltando o passe aqui no Lucas Doria Subiu para dois pontos mais Paulistano Terrando Jamal Cauê Borges O passe, chega lá embaixo, sobe Fala dois pontos mais, pega o próprio rebote Lucas Doria bate nela, falta Falta, marcada a falta do Diego Conceição Ele leva as mãos ali à boca Dizendo que não foi nada Arbitragem marcou Daqui da nossa visão, foi só bola Olha lá, o Marquinhos falou que ele errou Talvez ele tenha apitado pelo gesto do Diego, né, de baixar o braço Mas como o Diego está de costas para o Marquinhos, ele não tem ângulo para enxergar Bate bola, o Doria recebe Nate Barnes para o arremesso de longe Nate Barnes De 37 anos, ele que é de Los Angeles, na Califórnia Nos Estados Unidos, anota o lance livre O camisa 5 Equipe do Rio Claro Figueiroa faz o check-in Vem Jamal na bola tripla Jamal Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos Ele tem 1,83m O craque de bola, Nate Barnes De ataque, a equipe do Rio Claro desce a colina aqui O Cauê Borges subiu Ficou com ela Cauê, não cai no tapinha Aparece Andrezão Rancou a falta, vai bater dois lances É para vocês as estatísticas do Jamal na temporada regular Faz pontos e lances livres na competição Ele tem uma média de acerto de 85,7% Foco total do Betinho Ele vai lá dentro Betinho subiu E ele gosta Ele vai abrindo as defesas Vem Fuzaro, subiu Se tem Betinho de outro, tem Fuzaro do outro Faltando 1 minuto e 35 Betinho Na bola de 3 Se trocava um erro de comunicação ali E o Beto ficou livre para matar mais uma bolinha de 3 Aí o André Andrezão Betinho na linha de lances livres Betinho que é de Catanduva, interior de São Paulo 1,95 Como que tem coragem de chamar ele de Siza Antes disso passou duas temporadas no Pinheiros Onde também era show dó da torcida Nate Barnes Anota o primeiro lance livre Ele tomou a falta e vai para a linha E dois, Paulistano 19, Rio Claro De novo Nate Barnes Para Betinho Vem Betinho lá dentro Gira na marcação Solta o arremesso Betinho Grande jogada do Camisa 26 Aquela equipe vitoriosa do Botafogo Dirigida pelo Léo Figueiró Que foram campeões sul-americanos ali Eles foram super importantes Cauê também estava naquela Cauê também estava lá Do Sommer também estava Que hoje não está aqui Porque está machucado Vamos ver o que apronta o Rio Claro agora Betinho Para Diego Vem Diego Descer na colina Solta Diego Consenção Dada a largada aí para o segundo quarto de jogo Vamos nessa Jamal Para o tiro de 3 Jamal Essa bolinha dele é demais Fez o chequinho Vinícius Entra também o Ruivo Fazendo uma grande jogada Rodando a bola Passe extra Vem Arthur Bernard Pedindo a falta a ele O Camisa 36 Bolaça Outro lado Olha o Jamal aí Mais um tiro de 3 Do Jamal Dessa vez passou reto Recebe o rebote Anderson Rodrigues De novo para deixar tudo igual Quase escapuliu a bola dele Anderson Rodrigues Faz jogadinha Parou Cassiano Arremessou E aí do jeito que o professor gosta Do jeito que o Fernando Pena gosta Tá com médias de 9 pontos E 2,3 assistências Vem lá embaixo o Rio Claro Sobe o Pastor Na primeira ação ofensiva dele Solta o braço Chega aqui no Anderson Barbosa Ficou no chão Conceição Vem mais um tiro de 3 Do Vinícius Agora sim Bola lá dentro O bote fica com o paulistano Cauê Borges Vai lá dentro Cauê Velocidade Habilidade Arremesso perfeito O cara joga muito Cauê Borges Num contra um Vem Jamal É difícil segurar ele Marcação do Fuzaro E agora o tocaço Raquetada do Fuzaro E agora bem de novo A defesa do paulistano Forçando o arremesso Vem Ruivo Na bola de 3 Vibra muito A torcida do paulistano Pra parar o jogo Jamal Ele é muito rápido Serviu Vem Costa Bola de 3 Do Rio Claro Trocando a marcação Vem lá dentro Ruivo Passe Chega no Cauê De novo Anderson Barbosa Da esquina Passa agora Do Nate Barnes Betinho Rodrigues Subiu Dois pontos E a falta Vem pra linha De lâncias livres O jovem Anderson Barbosa De 24 anos E aí cai a bola dele 38 O Rio Claro O camisa 43 Tá longe da sexta 7 segundos pra ele Serve o Anderson Rodrigues Cassiano Pé de bola Lá embaixo E chega Bom passe Douglas Nunes De 3 Aí não Pra rimar Vem Douglas Nunes É o pastor Na verdade Na bola Tripla Pastor É o nome dele É o nome dele Olha o Rio Claro Soltinho Que nem arroz No jogo Subiu Toco Toco Vamos pro jogo Começo de segundo tempo Danilo Fuzaro Olha o Fuzaro Aê Aproveitando todo o tempo Do seu ataque Tanto recebe o Pinheirão Vem da esquina Douglas Nunes Tá soltinho Soltinho O braço dele Outro lado Achando o Betinho Grande passe extra Vem tiro de 2 Do Rio Claro Tá lá dentro Tiano ali Dando uma finta E dando um jump De 2 Bela bola Olha o passe Do Dória Conexão de pivô Pra pivô Com o Andrezão No reverso Líder de Dunks Do campeonato Todo jogo Pelo menos uma Né Tem 1.5 De média Anderson Rodrigues Aí as estatísticas dele Na temporada Já batendo a sua média De pontos Todo mundo no chão Que isso Lá do outro lado Recebe Cauê Borges Na bola de 2 Bate no ar Vem o contra-ataque Do Barnes Parou Arremessou Nathaniel Barnes Gigante Sai essa bola Ele gosta dessa bola Na troca Então bateu pra dentro E forçou o passe errado Vem Danilo Fuzaro 3 pontos Barnes Nathaniel Barnes Agora a bola de 3 É do Barnes Ele tem Chuva de bola De 3 Chamou pra dançar O Barnes Em cima do Costa Soltou a largadinha Barnes Fica com o próprio rebote Tiro de 2 Ele tá demais Virando o jogo Pro Paulistano Ficou no aro Toco do aro Agora desce a colina Lucas Dória Dois pontos Betinho Betinho Cresceu assim Na última partida Só fez Faltar chover Olha o toco Toco em cima Do Betinho Rebote do Fuzaro Agora parece que nada Dá certo pro Rio Claro Lá embaixo Lucas Bória Dois pontos E a falta É o primeiro a dar o bote Ali no armador E depois ele volta pra defesa Vem Jamal Vem bola de 3 Não porque quis né Porque teve aí um trote Apenas 19 anos Ele, o Andrezão E o Brunão Passou pelas categorias de base Do círculo militar Pelo Palmeiras E também pelo Paulistano Mais de 1700 pessoas Que grande transmissão Grande audiência Obrigado a todo mundo Que tá aqui com a gente Inteiros Vão ser transmitidos Tá bom? Então Ative também as notificações E deixe sua inscrição Que grande jogada Do Jamal Vem pro rebote Sobe pra falta E sexta Sexta e falta Já sabe né Aquela secada do narrador Olha o Cauê Borges O grande passa E chega no Andrezão Sexta e falta Que passe Espanha No Bascônia André Felipe Barbosa De abril Anota Jogada de 3 pontos Do Paulistano Meia 6 Posse de bola Para o Rio Claro Basquete Recebe Costa Vem pro tiro Triplo Arthur Arthur Costa Ruivo O Rio Claro E o Rio Claro E o Rio Claro Contra-Ataque O Rio Claro Olha o Jamal Tá mandando bem demais Tá mandando bem demais aqui o DJ No Paulistano hein Gustavinho DJ Japa É sensacional Tá louco Então fez parte Tem medalha o Japa Merece Tem medalha o Japa E olha o Paulistano Descendo a colina Cauê Borges Rebote do Paulistano Sexta E falta Um lance super perigoso Ele poderia ter batido na tabela Mas o Fuzaro foi muito bem Em acompanhar o lance Conseguiu Pegar o rebote E fazer a sexta Pode bater agora a sua média No NBB 21-22 E acertou Tá lá dentro Você ouviu o som do zap No chat também Danilo Fuzaro Sérvio Ruivo Parou Step back Arremessou Felipe Ruivo Vem Douglas Nunes Escapuliu Vai tentar subir De qualquer jeito Sobrou com Anderson Rodrigues Consertou tudo Ali embaixo Mas fez gastar o 4 Rio Claro 4 Paulistano Não tem favoritismo Sobe Brunão Que passe genial Do Barnes agora Gênio O norte-americano Podendo igualar agora Sua média no campeonato Igualou 13 pontos para ele Nesta noite Mais um lance livre Para o norte-americano Ele tem 3 Jamal Tadius Smith De Los Angeles Na Califórnia Começou aqui no nosso NBB Como destacou muito bem Aqui o Gustavinho No Macaé Duas temporadas por lá Correu atrás do prejuízo Trocou a marcação Vem Anderson Rodrigues Balançando Barnes Chama para dançar Nate Burns Nate Burns Que bolaça dele Tá louco Faltando 2 minutos Vem Anderson Rodrigues Descer na colina Recebe o contato Anota 2 pontos Mais gigante Trombada ali no Betinho O Fuzaro nesse lance Vem Rio Claro Vem Jamal Na bola de 3 Bola importantíssima Do Jamal Forçando o terceiro jogo Pode matar o jogo ruivo aqui Pode chegar a 10 pontos Fica muito difícil Com 47 segundos Anota o primeiro lance livre Felipe Ruivo Direito Tentando frear o ímpeto do Paulistano Então vai ter que sair do fundo do quadro Vem mais uma bola dentro Vem Betinho Na linha de lances livres Anota Tá lá dentro Betinho Faltando 39 segundos Pro final do quarto período Ainda ele Betinho Anota os dois lances livres Como ele vai Só na bola ali O Bruno Acabou interpretando uma falta Botando aí o Fuzaro na linha Betinho ainda tenta Grande passe Betinho pra An E anota o segundo lance livre O Cauê Atenção Ele é muito habilidoso Lá dentro Sobe Betinho Grande jogada do Betinho Amanhã 7 e meia Você confere Bauru E Pato Basquete No jogo 3 Perdeu a primeira partida Pro Pato Venceu em casa E vai Pra mais um jogo Terceiro jogo Contra o Pato Em Bauru Esse ponto pra ele Ele tinha sido sextinha No primeiro jogo Olha o Anderson Rodrigues Pra cravada E temos Final De jogo